Deixa eu contar pra vocês O ano passado, no mês de agosto Deus me deu uma oportunidade Deus me deu uma oportunidade de sair do país E... A Roberta tá aqui e sabe que quase todo dia chega convite pra gente sair Mas eu gosto tanto do meu Nordeste Eu gosto tanto do Brasil E sinceramente hoje eu tô querendo primeiro resolver aqui Mas dessa vez a gente aceitou um convite pra ir pra Portugal E quem já foi em Portugal sabe que tem uma empresa chamada Lufthansa E é uma empresa muito luxuosa Uma empresa de avião E quando eu entrei naquele avião Ele parece um tubarão Primeiro andar, aquela coisa toda E quando eu tô lá dentro Aquele luxo todo E aquela... A cada 15 minutos tinha comida Eu nunca comi tanto na minha vida Eu não entendi nada do que os camaradas diziam Porque é uma empresa alemã Eles passam por a gente Eu disse, é isso mesmo, eu quero Só entendi uma coisa Coffee, que é café Aí isso aí eu entendi Mas quando tá aquela coisa toda Eu com a banda dentro do avião É como se Satanás entrasse ali dentro E começasse a soprar no meu ouvido Dizendo Samuel Tá na hora de você fazer um desabafo Tá na hora de você fazer um vídeo Um texto Qualquer coisa Pra mostrar pra quem lhe pisou Pra quem não acreditou Pra quem... Que agora você tá por cima E você não tem ideia, irmão Que por um momento Por mais cheio que o camarada seja Tem hora que Satanás começa a encher o coração da gente E eu sei o quanto sofri E eu falei É, eu vou fazer Vou fazer Só que do jeito que Satanás sopra dentro do avião O Espírito Santo também vai lá O Espírito Santo chegou perto de mim Me acalmou Deu aquela calma Eu ouvi a voz de Jesus Dentro do avião Dizendo Samuel Se você quer me imitar Perdoe os inimigos E viva em paz Não, essa frase eu gostaria que você dissesse A essa pessoa que você tá do lado Diga a ele Esqueça o passado Perdoe os inimigos Viva em paz Porque quem mais sabe de você É quem não gosta de você Ops Oi irmão Ei Quem mais sabe sobre você É quem não gosta de tu Besteira tua Ficar postando no Facebook Aquelas coisas todas Aqueles desabafos todos Eles percebem que você não tá tão bem Quanto parece Tem gente que te excluiu do Facebook Mas de vez em quando vai lá Pra olhar a sua página Pra ver como é que você tá E o Face é tão terrível Que ele tem um negócio lá Dizendo assim Se sentindo Já percebeu? Ali você dá as cartas Tem gente que não pode sentir uma dor Ela começa Se sentindo amargurada Para de dar pista Tem um Deus que luta por você Eu vou dizer pra ver se você dá uma glória melhor Quem vai contar a sua história a outros Não é você Quem vai contar a sua história a outros É o próprio Deus Quem entendeu isso aqui? Quando eu ouvi essa frase Eu peguei o celular Bloquinho de nota E disse Epa Música nova Aí eu comecei a escrever Pois é Venci Mas isto não me faz melhor do que ninguém Pois é Sofri Mas antes de mim Outros sofreram também Não sou o primeiro que sofreu nessa vida Nem tampouco o último que conseguiu vencer Não sou o primeiro que teve feridas Que fizeram cicatrizes e não dá pra esquecer Mas a proposta que Satanás quer usar É que eu preciso humilhar quem me humilhou Há um tempo atrás Mas ouço a voz de Cristo dizendo assim Se você quer imitar a mim Perdoe os inimigos Perdoe os inimigos e viva em paz Viva em paz Viva em paz Eu ainda luto por você Então fica em paz Sou eu mesmo quem trabalha por você Então fica em paz Pensamento de vingança Pensamento de vingança Pensamento de vingança não provém Do meu trono Fica em paz Pois ainda tem muita coisa para acontecer Inimigos ou amigos Todos eles vão ter que ver Que és meu servo És meu amigo E você tem dono Fica em paz Você não vai dar resposta pra ninguém Já diz o compositor Quem tem, tem Eu não me responsabilizo pelo desabafo O que você vai dizer Fica em paz Eu já provei que sou na sua vida Quando fecharam tudo Eu abri saída Perdoe os inimigos e viva em paz Deus vai bradar na terra no seu lugar Tranquiliza O teu coração Aleluia Aleluia Deixa eu profetizar devagarzinho Pra ver se você entende Fica em paz Você não vai dar resposta pra ninguém Já diz o compositor Quem tem, tem E eu não me responsabilizo pelo desabafo Que você vai dizer Fica em paz Fica em paz Fica em paz Eu já provei que sou na sua vida Ano passado fecharam as portas E eu abri saída Perdoe os inimigos E viva em paz Um, dois Um, dois Fica em paz Você não vai dar resposta pra ninguém Já diz o compositor Não me responsabilizo pelo mundo amado Fica em paz Eu já provei que sou da sua vida Quando fecharam tudo, eu abri saída Perdoe os inimigos e viva em paz E viva em paz, e viva em paz Perdoe os inimigos e viva em paz E viva em paz, e viva em paz Perdoe Perdoar por quê?